Bem-vindos, nerdinhos, tem todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, e antes de mais nada eu vou ensinar vocês a participarem do quadro. Tem muita gente que me pergunta, tem muita gente que me manda vídeo no Instagram, no Facebook, não funciona. Pra participar desse quadro de React e a jogada dos inscritos do Warzone no Ogro, são clipes de Warzone, multiplayer não vale, digita aqui no browser, ó, discord.gg barra joga como Ogro, nem precisa ter o programa instalado no seu computador, é só discord.gg barra joga como Ogro, você clica aqui pra continuar, você entra no Discord do Ogro, e aqui no Discord do Ogro nós temos um canal de clipes e jogadas, já são mais de 500 clipes e jogadas que vocês me mandaram, infelizmente não tem como fazer todas, porque cada vídeo a gente usa 5 ou 6, o editor separa pra mim, então se a sua jogada não apareceu ainda, tenha paciência, tenha paciência, porque a galera, cara, é difícil ver todas e separar todas, o editor tá fazendo o melhor dele e eu tô fazendo o meu melhor também, mas a galera tá mandando muito, tá participando muito, o que é muito bom, vamos apreciar as melhores delas dessa semana. A primeira jogada é do Dani CHP, jogando aqui com o nick de Kraid, ou seria Kraid? Vamos ver a jogada do Kraid, que está aqui de famas, né, ou o rifle FR-556, que é... O rifle FR-556, arma horrível, que nojo, ok, derrubou 2, cara, como as armas de rajada são ruins nesse jogo, né, velho, como são instáveis, nossa, arrancou a cabeça, boa, comecinho da partida, 4! O quê? Porra, Kraid, jogou muito! Meu amigo! Boa, Kraid! Eu comecei a jogar COD a partir do COD Modern Warfare 2, e eu lembro bem que no COD Modern Warfare 2, a gente tinha, por exemplo, a M16, que era uma arma de rajada, e era um rifle muito bom. Eu tenho esperança de que a galera da Infinity Ward coloque nesse jogo os rifles de rajada que sejam decentes, né? Até agora a gente só viu rajada pra passar raiva. A FR-556, que não faz o mesmo sentido usar, esse rifle é extremamente ruim, e pouco preciso... Assim, não que ele seja ruim, o perfil de dano dele é bom, mas a imprecisão da mira e o kick dela é... E agora eles colocaram o M4 de rajada no Warzone, que é a arma branca, é a pior arma possível, né? O M4 branco é o M4 de rajada. Ou seja, instintivamente, eles estão dizendo que, ok, as armas de rajada são as ruins, eu vou colocar a arma de rajada como M4 merda. Mas o Craig deu aula aqui de rajada. Então, parabéns ao Craig, obrigado por participar. Aqui nós temos o clipe do Gabriel Dantas puxando a sua AX-50. O parceirinho dele acabou de tomar um xablau ali, ele tá bem paradão, né, o Gabriel Dantas. E ali já... Oh, já viu um... Tal, tal, bal... Ué, o que é isso? Marcou, um, dois, três... Nossa, eu já tinha tirado há muito... Que? Belo, o que? Tira um baço, velho. Compensou direito. Ei! Nem fudendo. Nem fudendo. Repórter o Gabriel Dantas que tá cheatado. Quê? No console ainda, velho. No console, velho. Na tetinha aqui, ó. Na tetinha aqui, ó. Compensou. Brotezinho. Que jogada. E acalma, e acalma, ó. Tem cinco balas aqui, eu tô na frente. Mas só tem cinco balas no pente. Acabou de cair, provavelmente, aqui no modo saque. E, velho, olha isso. A consciência de quem vê, marca e executa. Eu já teria dado um tiro aqui, velho. Eu não tenho essa... Ó, eu não tenho essa calma, não, velho. Já teria metido... Tira a bala. É que acabou a respiração dele, né? Eu acho que ele tava ali. Contato! Uma cabeça. Um, duas cabeças. Brotezinho. Nossa, até escorreu uma baba aqui. Eu não sei quanto a vocês. Vocês gostam de sniper? Deixa aí nos comentários, mas... Eu gosto de jogar de sniper. Eu sinto prazer em jogar de sniper. Eu acho gostosinho. Se você gosta, também comenta aí. Fala, é nóis, Ogrão. Tamo junto no sniper. Aqui é um clipe do DaviRDM. Pegue o que precisar. DaviRDM. A qualidade não tá muito boa do vídeo. Tão chamando a caixinha. Ih, já vi tudo. Isso aqui. Eu já vi isso, velho. Que cagada, cara. Nossa. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Bora, miséria. Bora, miséria. É bom o regionalismo. Gosto. Bora, miséria. Nossa, velho. E olha onde é que essa caixa andou, velho. Foi muito longe. Ó, ó, ó. Eita, miséria. Eita, eita, miséria. Eita. Vamos, miséria. Falecer. Tá lá o corpo estendido no chão, brother. Essas jogadas. Bizarro, né, velho. Foi muito longe, velho. Mas também lançou ali a caixa de drop em cima da lojinha, né. Tinha como que caixa. Você lança em cima do telhado, você lança na lojinha. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Próximo clipe. Tá com uma qualidade linda aqui. É o Alan Lima Cebola. Senhor Alan Cebola. Vamos ver aqui o seu clipe. É um gulag. O que é isso? É uma compilação de gulag? Vocês querem que ganhe ou perca? Perde logo. Matou o gulag no soco, velho. Foi pra perder. Ainda perdeu os caras. Ah, vai. Morre logo. O cara foi lá de... Meme. Nossa, velho. Matou no soco, velho. Não vi ele pegando um cara bom ainda, velho. Não vi ele pegando um cara... Não é possível, velho. Nossa, os caras são muito surdos, velho. Muito surdos. Oh, oh, oh. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Olha o outro lá, perdi daço. Ah, nem fudendo. Você caiu contra duas ovelhas. Nem fudendo. Três ovelhas. Dá coronhada. Nem fudendo. Nem fudendo. Não acredito que vai... Vai pavar um squad. Volta lá e mata o outro. Mano, os caras são muito ruins, velho. Brother. Os caras são muito ruins. Isso é fato, velho. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Olha lá. Meu Deus do céu. Que coisa que você está fazendo aqui, velho. Eu vou gravar isso. Eu vou gravar isso. Os próprios caras do squad dele. Os próprios caras do squad dele falando assim. Esse cara é muito ruim. Não, vamos ver essa parte de novo. Eles são muito ruins, velho. Velho, olha que squad batata, velho. Que bando de terraplanista aqui, velho. Olha só isso aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha esses três aqui. Primeiro os dois, né? Primeiro que eles não escutam paraquedas. Segundo que esse cara aqui morre e o outro nem se dá conta da vida. Não olha, não defende, não vê tiro. Barulho de tiro do lado dele. Nada. O cara está lá assim. Mickey Mouse. Olha ele ali. Olha lá os dois tontos. Ele vai matar os dois tontos, ó. Os dois tontos. Muito tontos. Olha, velho. Olha o cara lá na Disney. Na Disney. Olha, olha. Não acerta um tiro. Meu amigo. Não acredito. Isso é bot, velho. Não tem a mínima condição, velho. Não tem a mínima condição. Como pode, velho? Os caras jogam com o cotovelo, velho. Nem foder, não. Nossa, que... É... Eu não sei que Warzone vocês estão jogando, não, velho. Mas no meu Warzone o pessoal não é tão ruim, não, velho. Olha isso. Olha, olha. Olha. Ah, nem foder. Nem foder. Nem foder. Senhor Cebola, obrigado pelo seu clipe. Jogadaça. Destruiu, mano. Destruiu. Boa, boa. E aqui nós temos o senhor Debito. Debito mandou jogada pra gente. Vamos ver o que acontece nessa jogada. Tá com uma RPK, que é uma AK. Né? É uma AK pré-definida aqui, pré-montada, né? Do Warzone. Errou ali a granada. Tamo de olho. Errou nada. Kikou e pegou o cara na rua ali. Ok, dozezinha. É a R90, né? Que dá dois tiros e você tem que punhetar ela pra aquela... Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Morreu. Ô, derrubou um. Beleza, beleza, beleza. Puxou a casinha. Gosto muito da AK. Derrubou dois. Tem mais? Tipo o kill, não. Pera aí. Falei que derrubou dois. Não é que tava... Pera aí. Perdi um kill. O louco tá ficando doido. O louco tá ficando velho e louco. Tá, quicou ali e jogou lá na rua. Ok. Será que ele derrubou esse primeiro? Ok. Quebrou a armadura. Ah, ele derrubou ali em cima. Ele derrubou o primeiro. Ele derrubou aqui o Yegor. Eu não sei quanto é vocês, mas esse Yegor é o operador mais merda que tem, velho. Bicho feio da porra. Esse... O Yegor é o Yegor. Excelente jogada, velho. Parabéns aí. Parabéns pela sua jogada. Caramba, o link dele é... Queridos, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos seus comentários aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam, suas impressões sobre os clipes. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias na Twitch. Twitch.tv. Se você não acompanha ainda, você está marcando o toque aí. Está sendo noob. Grande beijo do Ogro. Até a próxima.